Olá meus amigos, boa noite. É com muita satisfação e alegria que a gente está aqui mais uma vez para um encontro virtual, mas com muito amor, ainda que à distância estamos unidos certamente em pensamento e acolhidos pela equipe espiritual da casa, que com certeza estará com a gente, nos acompanhando nesse momento de estudos tão importante. Hoje a palestra será ministrada pela Ana Beatriz Muniz do Grupo Espírita Leôncio de Aburterque e ela irá nos falar sobre a importância da água fluidificada. Então, nós vamos agora ler uma página do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel e seguiremos com a prece para dar início à nossa palestra. A página se intitula Recebeste a Luz? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Está em Atos 19, 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do tempo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros, ainda, se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade, além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quanto crestes? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho espalhando o bem. Tua vida pode converter-se no manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma se te aplicares, em verdade, ao mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Vamos, então, meus amigos, a prece, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior, e a Jesus, nosso Mestre, amigo e irmão. E também agradecendo a espiritualidade da Casa de Francisco, tão cuidadosa, que nos acolhe nesse momento de oração e de estudo, para que possamos melhor aproveitar os aprendizados da noite, que, com certeza, serão mais um momento em que podemos estudar, em que podemos partilhar em nossos corações as mensagens do Cristo. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Em primeiro lugar, agradeço o convite de estar aqui fazendo esse vídeo para vocês, para que a gente tenha um pouquinho da nossa Casa Espírita dentro dos nossos lares. Hoje eu escolhi falar para vocês sobre um recurso muito utilizado na Casa Espírita e o qual deve estar fazendo muita falta para a gente. Então, estou aqui para falar sobre a água fluidificada e de como a gente pode utilizá-la ainda nesse período sem estar na Casa Espírita. Nós vamos, então, começando a entender o que é a água fluidificada. Muitas pessoas que já participem, mas que muitas estão indo assim pelas primeiras vezes, estranham, muitas vezes, o fato de que, ao final, das palestras, elas recebem o passe e depois recebem um copinho com a água. Muitas vezes ficam sem entender como que aquela água, que importância que aquela água tem, como que ela foi magnetizada, como que funciona o mecanismo da atuação dos Espíritos ali por intermédio daquela água. Bebem, mas muitas vezes saem com dúvida. Muitos de nós, que já estamos há algum tempo na Casa Espírita, ainda assim temos algumas dúvidas e que hoje vamos tentar esclarecer algumas delas. Em primeiro lugar, o que é a água fluidificada? A água fluidificada é um recurso utilizado em diversas casas, como eu já disse, e ela serve de complemento, por passe, e ela é uma água normal acrescida de fluidos curadores. Que fluidos são esses? A gente sabe que o elemento básico, universal, de todos os corpos da natureza, é o fluido cósmico universal. Esse fluido, dependendo da intenção que ele tem, ele pode impregnar certos elementos, principalmente a água e o ar, e a esses elementos ele dá propriedades, inclusive medicamentosas. Então, a água, ela é magnetizada por fluidos. Esses fluidos que são trazidos pelos espíritos, tá? Então, é uma água magnetizada, uma água comum, água pura, magnetizada por fluidos. A gente sabe, e nos diz no livro dos médiuns, que os espíritos, eles agem sobre a matéria, tiram do fluido cósmico universal, os elementos necessários, para formar, inclusive, diversos corpos da natureza, corpos esses de diversas aparências e formatos. Os espíritos podem fazer isso. E eles também podem operar pela vontade, sobre a matéria elementar, uma transformação íntima, que dê a essa matéria, no caso, a água, certas propriedades. E aí, a gente vai evoluindo, no nosso conhecimento, está no livro dos médiuns, para que a gente possa entender como é o mecanismo da fluidificação da água. Então, a gente já entendeu, e vem dizendo no livro dos médiuns, que os espíritos, eles podem estar manipulando, tirando elementos, ou adicionando elementos, transformando a matéria elementar, dando a ela certas propriedades. na Gênesis, no capítulo 14, por coincidência no item 14 desse capítulo, Allan Kardec vem falando que o pensamento e a vontade são, para o espírito, o que a mão é para o homem. Através do pensamento, os espíritos imprimem aos fluidos esta ou aquela direção, aglomeram, dispersam, modificam as propriedades, como que um químico modifica gases ou outros corpos. Então, da mesma forma que nós, nos nossos laboratórios, podemos pegar uma substância e misturá-la com outra, adicionar elementos, e daí transformarmos em uma outra substância e daí é que são descobertos vários medicamentos, vacinas, através da pesquisa que é feita por esses cientistas, que com o seu pensamento, sim, mas ainda utilizando dos braços, das mãos, de uma coisa mais física, para tornar esses elementos novos que sirvam de medicamento para o homem, essa necessidade de manusear esses elementos os espíritos não têm, mas da mesma forma se considera como um laboratório, onde não há necessidade do uso da mão, simplesmente o uso do pensamento e da vontade faz com que os espíritos consigam modificar as substâncias, propriedades de um elemento, transformando-a, por exemplo, no medicamento. Ele diz na Gênese que seria uma grande oficina ou um laboratório da vida espiritual. Ele continua dizendo que esses fluidos que nós estamos falando, o fluido cósmico universal, os fluidos espirituais que são manipulados, eles não possuem qualidades, eles não vêm com uma qualidade, com uma propriedade determinada, mas eles adquirem essas propriedades como um meio em que são elaboradas. Então, modificam-se mediante os efluvios desse meio, assim como o ar se modifica com as exalações ambientes e a água se modifica mediante os sais das camadas que percorrem. Isso vem falando na Gênese. E aí eu pensei numa situação que a gente acha assim o ar. O ar é um elemento puro. Mas só que tem, quando a gente está num lugar poluído, numa cidade muito grande, com muitas indústrias, o que que acontece? Vemos que as substâncias que são jogadas naquele ar através das chaminés que são provenientes dos detritos, dessas indústrias, que causam fumaça e que são jogadas no ar, produzem o que a gente conhece muito bem por poluição. E esse ar, então, que é fruto dessa mistura, quando respirado, ele pode causar mal à nossa saúde. Então, o ar, que é um alimento puro, ele pode ser modificado materialmente falando de acordo com substâncias que colocamos nele, na verdade. Então, mesmo a comparação podemos fazer quando estamos numa região de campo, numa região com muitas árvores, com flores, com terra, e aí a gente respira o que? Um ar puro. Então, provando que o meio onde aquela substância ela é trazida, que ela está, vai influenciar na pureza ou não da substância. Só que aqui estamos fazendo uma comparação material. E ele fala, então, que o meio também espiritual iria influenciar na manipulação desses fluidos e na qualidade do elemento que ele vai modificar. Então, como eu disse para vocês que o pensamento é a mão para o espírito, se ele tiver um pensamento mais elevado, ele vai conseguir elaborar uma substância melhor, mais pura. se ele for um espírito que ele tem um pensamento inferior, ele vai manipular uma substância que pode até causar algum dano. Quantas vezes entramos num lugar e nos sentimos mal, sentimos o ar pesado, sentimos uma reação estranha, são manipulações das mentes encarnadas e desencarnadas exalando ali naquele ambiente os fluidos que vão causar mal-estar. Com a água também funciona da mesma maneira, quando a gente observa materialmente falando, como podemos influenciar na nossa água, nós, como pessoas encarnadas, espíritos encarnados, então temos às vezes no local uma água pura que de um rio a gente pode pegar na mão de uma fonte e consumir ela diretamente naquele local porque ela está pura, ela está preservada e vemos muitas vezes a água de rios de regiões onde as pessoas as indústrias jogam detritos e dejetos naquele local naquela água transformando aquela água numa água poluída e que vai se transformar num veneno para o nosso corpo se for consumido. Nós não observamos isso? Fazemos muito isso, às vezes não valorizamos a importância daquela água para toda aquela comunidade e poluímos aquela água com as nossas ações materiais. Da mesma forma vamos acabar hoje entendendo que poluímos também a água da nossa casa da nossa cidade com muitas vezes pensamentos nocivos vibrações mentais mal dirigidas e mal controladas podem também ser absorvidas pela água e pelo ar. É muito interessante isso estar na Gênese. E a Gênese vem nos chamando atenção também para outra coisa interessante que ele diz que cada um tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente. Nós mesmos carregamos o nosso remédio. Isso Allan Kardec nos diz. Que fonte fluídica permanente seriam essas? Essa fonte eu acredito que ele esteja falando dos nossos centros de força. Nós temos distribuídos pelo nosso corpo perispiritual centros de força que vão gerar energias que são jogadas transmitidas melhor dizendo para o nosso corpo e assim essa força ela seria transmitida para o corpo que reagiria quando algum agente lhe causasse algum mal. Então ele diz que trata-se apenas de depurar essa fonte e fornecer qualidades tais que atuem sobre as mais influências como repulsoras ao invés de atrativas. Então o que ele nos diz que se esses centros de força estiverem harmonizados eles vão sempre conseguir repelir as emissões fluídicas negativas que queiram causar mal ao nosso corpo. Então quando alguma doença ela estivesse ameaçando o nosso bem-estar físico o pelo espírito captaria essa energia e lançaria sobre essa energia uma energia repulsora e que faria com que o corpo se reequilibrasse. Só que tem que a gente ver que isso às vezes não funciona que adoecemos e a gente observa também se a gente for observar o nosso estado de espírito antes de muitas vezes acometidos de algumas das nossas doenças a gente vê que muitas vezes a gente abriu brechas a gente estava passando por um período de maior preocupação de estresse de maior cansaço e isso gera no nosso corpo físico uma baixa imunidade abre portas para que a gente dê campo para que essa doença ela se instale ela se manifeste quando não se trata inclusive de doenças que já estão ali adormecidas trazidas de uma outra encarnação quer dizer já temos a matriz daquela doença no nosso perispírito que não vai reagir bem porque ele já está fragilizado por erros de outra encarnação então temos diversos aspectos aí mas que em todos os casos quanto mais harmonizado a nossa mente tiver mais esses centros de força estarão com a sua energia ativa e circulando entre eles e maior chance a gente tem de se re-harmonizar a gente fala que é uma frase interessante que está em obras póstumas que é o seguinte que transmite para a gente exatamente o mecanismo da atuação dessas manifestações novas póstumas que é de Allan Kardec também na primeira parte Allan Kardec fala o seguinte o espírito quer o perispírito transmite e o corpo executa ele resume assim o mecanismo das manifestações onde a energia é passada para o corpo através da vontade do espírito colocando muito em ênfase a importância dessa vontade desse pensamento está em harmonia então ele resume assim o espírito quer o perispírito transmite e o corpo executa parece muito simples só que tem que nem sempre a nossa vontade ela está harmonicamente preservada para que imponha uma uma vontade positiva para esse perispírito transmitir ao corpo uma coisa boa mas o perispírito é sempre um intermediário entre o espírito e o corpo e é o órgão de transmissão de todas as sensações de outra forma também o corpo pode transmitir em via ao contrário as sensações e as emissões para o perispírito como assim se eu por exemplo com alguma ação negativa sobre o meu corpo um hábito negativo eu lezo com esse hábito com absorção de certos elementos eu lezo algum órgão do corpo físico eu vou transmitir para o corpo perispiritual aquela lesão que vai também se manifestar no perispírito então quando eu lezo deliberadamente deliberadamente pela minha vontade pelo meu mal proceder pela minha má intenção alguma doença ao meu corpo físico eu não estou prejudicando só o corpo físico eu vou levar essa doença também quando eu desencarnar observando que o meu perispírito também vai ter aquela marca então é a via ao contrário mas hoje o que mais nos interessa é essa vontade que o espírito tem que transmite para o perispírito e que vai passar para o corpo esse é o foco da nossa atenção no nosso estudo de hoje e essa teoria da vontade e da da condição de modificação do fluido é o fato que explica a modificação das propriedades da água pela vontade dos espíritos então no livro dos médios no item 131 ele fala que o espírito agente dessa magnetização é o espírito do magnetizador na maioria das vezes assistido por um espírito desencarnado então o que diz no livro dos médios que tem um encarnado que funciona ali como um médium como um magnetizador e que é assistido por um espírito desencarnado ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou do elemento universal e pode produzir principalmente uma modificação na água e pode fazê-lo no tocante aos fluidos orgânicos no que resulta o efeito curador da ação magnética então como é que é essa ação uma pessoa encarnada que é ali o magnetizador ele está nessa função ele é ajudado por um espírito e ele transmite o seu fluido vital magnetizador que é adicionado ali aos fluidos espirituais é ajudado pela vontade de um espírito também e essa água com seus recursos modificados ela pode modificar o seu corpo físico o corpo físico de quem ingere essa água porque ali foi adicionado medicamento e esse medicamento vai atuar no nosso perispírito que vai passar para o nosso espírito para o nosso corpo então a mesma coisa que eu estou com uma dor de cabeça eu tomo um remédio um analgésico e esse analgésico dentro de minutos ele vai transmitir para o meu corpo o alívio da dor a água fluidificada ela vai ser ingerida ela vai transmitir esses fluidos para o perispírito que vai transmitir para o corpo o alívio daquela manifestação daquela doença tá então no livro dos médios está essa explicação de como é esse mecanismo então a gente vê que a água fluidificada ela tem grande importância no tratamento de pessoas doentes e que é um complemento do passe em tempos que nós estamos em casa que não estamos podendo estar presentes na nossa casa espírita é bom lembrar que a gente pode continuar fazendo o uso desse recurso ele continua ao nosso alcance e ele é de extrema importância para a manutenção do nosso bem-estar do bem-estar do nosso corpo físico do bem-estar do nosso perispírito e consequentemente do nosso espírito do nosso pensamento então não nos esqueçamos desse recurso água fluidificada gente mas como fazer uso dessa substância da água fluidificada se eu não estou podendo levar a minha garrafa que eu levava sempre a minha garrafinha para fluidificar lá na casa espírita eu não estou podendo levar então como que eu vou receber esse benefício se eu não estou levando a minha garrafa eu não estou indo lá então sem a ação de um encarnado com condições de atuar magneticamente sobre essa água eu poderia receber esse benefício pois se no livro dos médiuns fala que precisa de um magnetizador precisa de um espírito como é que na minha casa eu vou conseguir esse recurso eu posso conseguir então no livro voltando para a gênese de Allan Kardec ele nos explica que a ação magnética ela pode se dar de três maneiras diferentes ela pode se dar pelo fluido somente do magnetizador ele vai estar ali imprimindo pela sua vontade os fluidos dele encarnado somente dele o que eu acho que é possível mas é muito pouco provável que a gente tenha certeza que acontece porque quando a gente está encarnado a gente não vê os espíritos então como é que a gente vai saber que não tem nenhum espírito ali nos ajudando mas existe essa possibilidade de um magnetizador encarnado transmitir sozinho os fluidos tá existe a possibilidade dos espíritos sozinhos agindo diretamente naquela água ou naquela pessoa sem intermediários é o que a gente chama de magnetismo espiritual ele não está ali usando nenhum recurso de fluido de um encarnado e existe o magnetismo misto que onde o magnetizador funciona encarnado os espíritos atuam sobre esse magnetizador aumentando a sua emissão fluídica e colocando fluidos ali que serão adicionados aos fluidos do magnetizador para propiciar o bem estar naquele paciente é a situação normal que a gente vê na casa espírita acontecer onde o magnetizador ele utiliza o espírito utiliza um pouco dos fluidos dos encarnados ah mas não utiliza não Ana é só o espiritual porque a água é colocada nos copinhos e é deixada lá para os espíritos magnetizarem tá é verdade ali a maioria do tempo os espíritos é que ficam magnetizando mas quem que esqueceu que aquela pessoa que estava ali enchendo os copinhos é encarnada e que durante esse preparo da aguinha aquela pessoa super bem intencionada que é a primeira pessoa que chega na casa e que ela vai arrumar o salão e que ela vai colocar ali a água nos copinhos na bandeja que vai colocar num lugar naturalmente já fez a sua prece aquele encarnado ele pode estar doando um pouco dos seus fluidos também então via de regra a maioria da água fluidificada na casa espírita ela é feita de maneira conjugada o que Kardec chama de magnetismo misto porém tem a possibilidade então do magnetismo ser feito somente pelos espíritos e nesse caso a fluidificação da água ela independe completamente da presença de médiums a gente vai ver daqui a pouco um caso onde os espíritos magnetizaram sem ajuda de nenhum encarnado e serviu de remédio para aquele encarnado a gente vai ver no consolador no livro o consolador escrito psicografado por Chico Xavier pelo espírito Emmanuel é um livro de perguntas e respostas na pergunta 104 é perguntado o seguinte para Emmanuel existem condições especiais para que os espíritos possam fluidificar água pura como sejam a presença de médiums curadores reuniões de vários elementos etc existiria então alguma condição especial para a magnetização da água e a resposta de Emmanuel é a seguinte a caridade não pode atender a situações especializadas a presença de médiums curadores bem como reuniões especiais de modo algum pode constituir o preço do benefício aos doentes porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico considerando o problema dos méritos individuais o que ele quer dizer com isso que se estiver um encarnado precisando daquele recurso e não tiver nenhum médium perto eles vão fazer o trabalho sozinhos porque aquele espírito encarnado está precisando ele tem méritos para receber aquela ajuda e os espíritos podem fazer sem ajuda sem o concurso dos médiums quer dizer do magnetismo humano então a gente vê que é absolutamente possível mas requer algumas condições não condições de local mas condições de pensamento de momento para que como a gente já viu que os pensamentos que estejam naquela hora sejam os melhores a fim de propiciar os elementos que os espíritos precisam para que aquela água realmente seja de ajuda ela vire um medicamento falando dos méritos individuais aos quais o Emmanuel ele fala isso ele se refere como que seria a distribuição desse fluido para os encarnados por exemplo dentro da casa espírita aquela água que a gente bebe os fluidos são iguais para todos porque a gente escolhe o copinho que a gente vai pegar na hora então a gente observa o seguinte o que eles explicam é que existem dois tipos de água fluidificada aqui é a fluidificada de maneira geral que é aquela que recebe uma magnetização não dirigida a um caso determinado ou uma patologia e sobre a qual aplicada um fluido com possibilidade de atender aos mais variados leques de problemas então em geral ela proporciona a intenção dos espíritos quando magnetizam aquela água é que de uma maneira geral não específica ela proporcione bem-estar faça a dispersão dos fluidos negativos acumulados que não foram dispersados através do passe e que mantenha os benefícios adquiridos durante o passe então quando a gente bebe aquela aguinha ela é como que um reforço dos benefícios do passe essa é a intenção dos espíritos porque aquela água ela é magnetizada de maneira geral só que tem que ter também a possibilidade da água ser fluidificada de maneira específica e nesse caso ela concentra fluidos mais específicos para um problema ou uma patologia de uma pessoa em particular e nesse caso os espíritos concentram maior substância que não servir a determinada pessoa e não deve ser ingerida por outro então por exemplo quando eu estou tratando um doente específico eu vou analisar a sua patologia as características do seu problema eu vou ver o que ele precisa e vou passar uma medicação essa medicação ela só vai fazer bem para a pessoa que tem aquele problema porque aquele remédio foi dirigido para ela da mesma forma a água fluidificada direcionada para uma pessoa com um problema específico ela deve ser ingerida somente por essa pessoa e nesse caso a garrafa deve ser separada com nomezinho não que vá fazer mal mas não é aconselhável que outra pessoa beba aquela água que foi destinada para um doente específico eu falei para vocês que a gente já viu um caso onde os espíritos atuam sozinhos sem o encarnado e esse caso está no livro Ação e Reação pelo espírito André Luiz o livro de Chico Xavier e no capítulo que fala do caso de Poliana e do seu filho Sabino os espíritos vão até a casa de Poliana porque são chamados porque ela estava extremamente doente sozinha num casebre num local afastado numa zona rural só ela e o filho ninguém para ajudar e Poliana lutava para não deixar o seu filho sozinho e eles veem que aquele caso era grave eles tinham um compromisso do passado muito grande no qual Poliana prejudicou muito e o Sabino se arrastou por diversos deslizes morais muito incentivado por ela e nessa encarnação então ela vem como mãe dele e ele com severos problemas físicos que impediam que ele sobrevivesse sem a ajuda dela então ela não poderia desencarnar naquele momento porque ainda não estava na hora de Sabino voltar à parte espiritual ele ainda não estava pronto não tinha recebido os benefícios necessários ainda daquela encarnação tão dolorosa mas tão importante para que ele a partir dali ele seguisse adiante e Silas que era o orientador desse caso o espírito Silas examina o caso e vê que ele precisava atuar urgentemente no organismo físico de Poliana restituindo as forças para que ela não desencarnasse e conseguisse esperar que a ajuda chegasse no dia seguinte era a altas horas da noite e ele observa que nada tinha de recurso material naquela casa com exceção de um cântaro de água uma jarra de barro de água e ele então magnetiza aquela água e coloca ainda fluidos na região do centro de força laríngeo fazendo com que ela sentisse sede e Poliana então consegue se levantar e vai até ao cântaro de água e começa a beber em pequenos goles vários goles daquela água logo em seguida começam a observar que aqueles goles de água haviam funcionado acerenou a ansiedade que ela estava o medo que ela estava de deixar o filho e as preocupações acerenaram e o corpo físico reagiu naquele momento fazendo com que ela adormecesse tranquilamente e esperasse até no dia seguinte onde eles incentivariam e intuiriam alguns encarnados de irem até lá dando uma ajuda mais material então é uma demonstração no capítulo 13 desse livro Ação e Reação de uma atuação direta dos espíritos sobre a água ajudando um encarnado no livro Nosso Lar finalizando a nossa a nossa conversa de hoje Lícias que é aquele enfermeiro que fica amigo de André Luiz ele também leva André Luiz a um local muito aprazível dos mais bonitos considerado o mais bonito de nosso lar da colônia de nosso lar que é narrada nesse livro de um mesmo nome e o espírito de Lícias leva André Luiz até lá o bosque das águas e ele diz vamos André hoje ao grande reservatório da colônia e lá você verá que a água é tudo nessa nossa instância de transição e ele vem explicando para André que na Terra a gente não presta muita atenção na importância da água e lá eles têm maior noção de que a água é o mais poderoso veículo para os fluidos de qualquer natureza e daí eles lá têm maior atenção porque a água lá ela serve inclusive como alimento e remédio ela sacia algumas das necessidades que a gente aqui ainda tem que buscar nos alimentos mais sólidos mais materiais ele diz então que os ministros da união divina é que eram os detentores do padrão de espiritualidade superior necessárias à magnetização geral das águas do rio azul que é como eles chamam o rio lá de nosso lar para que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível mas que depois de purificada e magnetizada de forma geral de forma comum para todos os habitantes muitas vezes ela é elevada a água para ser magnetizada de forma específica por exemplo no ministério do auxílio fazendo assim com que sirva de remédio para alguns doentes especificamente tal qual a gente faz aqui também nas nossas casas espíritas e você pode fazer na sua casa então ele diz que tempo virá que o homem encarnado vai começar a copiar essa maneira de agir e de pensar com muito cuidado na água no que se refere a manutenção desses elementos puros da água e ela vai compreender que a água absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores olha que coisa interessante para a gente pensar que a água ela pode e ela absorve características mentais dos moradores de uma determinada casa e que a água no mundo não transporta somente os resíduos dos corpos mas também as expressões de nossa vida mental então meus amigos finalizando que a gente consiga buscar um momento em que a nossa casa esteja tranquila a gente pode sim continuar aproveitando e deve desses recursos que os espíritos que nos acompanham nas nossas casas espíritas continuam tomando conta de nós querendo recursos para nos ajudar e nós temos que propiciar a eles os momentos para isso e quais são esses momentos quais seriam os mais adequados para que os espíritos conseguissem atuar diretamente sobre a nossa água são os momentos do culto no lar principalmente onde buscamos um equilíbrio buscamos a prece as leituras edificantes e são também esses momentos em que estamos assistindo as mensagens trazidas para os nossos lares através dos oradores que são convidados e que trazem um pouquinho da casa espírita para dentro da nossa casa nesses momentos depois da prece final durante a prece a gente já vai botando a nossa água já coloca desde o início e pede para que os espíritos magnetizem aquela água colocando nela os recursos que a gente necessita para o nosso bem-estar para que a gente passe bem por esses momentos e por todos os momentos difíceis das nossas vidas fiquem com Deus muito obrigada agradecendo a Ana as reflexões trazidas da noite e vamos aproveitar essas vibrações para elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai ao nosso querido irmão mais velho Jesus a espiritualidade maior que tutela os trabalhos do nosso querido grupo espírita Francisco de Assis nosso Jefa pedimos que essas vibrações que sentimos nesse momento enquanto estávamos conectados com a balestra possam se expandir pelos lares vizinhos pelos lares de nossos entes queridos envolver a todos aqueles que se encontram em aflições envolver o nosso querido planeta terra e a humanidade por inteiro que cada coração possa receber uma fagulha do seu amor e que possamos ser coadjuvantes na ajuda da melhoria do planeta pedimos Senhor que continue estar conosco embora muitas vezes esqueçamos de estar contigo mais uma vez rogamos que a sua presença se faça entre todos nós e permanece em nossos corações hoje e sempre que assim possa ser que a sua que a sua que a sua